Hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, é dia de acordar e sair pra correr em jejum, é dia de pegar o primeiro tênis que vem pela frente, é dia de dizer que amortecimento é nó de fisioterapeuta, é dia pra desencarnar do controle de pisada, é dia de correr descalço, é dia de maldade, é dia de sair pra correr sem alongar, é dia de correr sem beber água, é dia de sair correndo sem levar isotônico, é dia de jogar fora o gel, é dia de fazer longo comendo salame, hoje é dia de maldade, é dia de falar um monte pra quem corre sem inscrição nas provas, é dia de correr uma maratona sem treinar, é dia de vomitar no intervalado, de roubar no descanso, de correr um quilômetro a mais, é dia de correr um meio-dia sem camisa, sem protetor solar, é dia de maldade, é dia de terminar o treino sem fazer desaquecimento, sem alongar depois do treino, é dia de maldade, é dia de correr ouvindo música alta com fone de ouvido pela rua, correr sem medo de compreensão, é hoje, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, hoje é dia de dar um tapa na cara daquele otário que te dá aquela cantada nojenta quando você passa correndo, gata, dia de ultrapassar aqueles caras que se achar rápido e dar risada deles, lindona, é dia de maldade, dia de correr sem gaminha, dia de correr sem relógio, de jogar fora o freqüencímetro, correr sem tirar foto pra postar no Insta nem no Face, dia de terminar o treino e tomar uma cerveja, hoje é sexta-feira, mano, é dia de maldade. É um pouco mais de drop, você coloca essa palmilha, se não me engano essa palmilha coloca mais 3 milímetros, ele fica com 7 de drop, mas eu não vejo sentido, eu não uso a palmilha.